O trabalho de exumação das sepulturas do cemitério conhecido como Cemitério Municipal em Pato Branco está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As sepulturas estão sendo abertas e os restos mortais sendo removidos para possibilitar a demolição da estrutura que está com vários problemas de infiltração que comprometeram a segurança do local, destaca o secretário de Meio Ambiente, Ramon Cardoso Noguchi. A partir de três anos de sepultamento a gente já pode fazer esse procedimento de exumação, só que a gente decidiu, a gente está fazendo esse comunicado à população, porque algumas exumações estão sendo feitas agora com 12 anos. Quanto mais tempo os restos mortais ficam na gaveta, melhor. E às vezes pode gerar um desentendimento entre a população, a família que quer ter acesso a esses restos mortais e podem não estar encontrando. Então a gente está fazendo procedimento de exumação, a gente está indo para o ossário municipal e estão à disposição da família que queira receber esse ossário e realocar dentro de algum túmulo, algum jazego, alguma coisa assim adequada. O secretário destacou ainda o respeito e o cuidado que está sendo empregado no trabalho de exumação. É um momento de muito respeito, muita seriedade sempre, porque são restos mortais de pessoas queridas. Mesmo os indigentes, eles foram amados por alguém, em algum momento eles eram vivos tanto quanto nós. Então todo o respeito nesse momento, principalmente no acondicionamento nos ossários e cuidando desse material que hoje é um material de restos mortais, mas foram humanos há bem pouco tempo. Então é um momento de muito respeito e muita seriedade. Vale explicar que este trabalho de remoção dos corpos aqui sepultados está acontecendo apenas aqui, nestas gavetas que foram utilizadas para o sepultamento social, aquelas pessoas que não tinham condições financeiras à época por parte de seus familiares para pagarem por um sepultamento particular, abre aspas. São mais de 50 sepulturas nestas condições. Familiares de pessoas que foram sepultadas no local e quiserem obter informações sobre a destinação dos restos mortais devem procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura.